Leitura do livro de Jó capítulo 32 Intervenção de Eliú Aqueles três homens não responderam mais a Jó, porque ele teimava e considerasse justo. Então, inflamou-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Ram. Indignou-se contra Jó, porque pretendia ter razão contra Deus. Indignou-se também contra os três amigos, porque não acharam resposta. Contentando-se em deixar as falhas a Deus. Eliú tinha esperado para falar com Jó, pois eles eram seus anciãos. Mas ao ver que nenhum dos três tinha algo a mais para responder, encheu-se de indignação. Então, Eliú, filho de Baraquel, de Buz, interveio, dizendo Exórdia Sou ainda muito jovem, e vós sois anciãos. Por isso, intimidado, não me atrevia a expor-vos o meu conhecimento. Dizia comigo Que falem os anos, que a idade madura ensine sabedoria. Mas é o espírito no homem, o alento do Todo-Poderoso, que dá inteligência. Não é a idade avançada que dá sabedoria, nem haveria-se a inteligência do que é justo. Por isso, digo, escuta-me, porque também eu manifestarei o meu conhecimento. Esperei, enquanto faláveis, prestei atenção aos vossos argumentos. Enquanto trocava as palavras sobre vós, se fixava minha atenção. E vejo que ninguém confundiu Jó. Nenhum de vós desmentiu suas palavras. Não digais, encontramos a sabedoria. Só Deus pode refurtá-lo. Não um homem. Não é contra mim que ele alinhe as palavras. Não é com vossas palavras que eu lhe replicarei. Desconcertados, já não respondem. Faltam-lhes palavras. Devo aguardar, já que eles não falam. Já que estão aí sem responder. Tomarei a palavra por minha vez. Mostrarei também o meu conhecimento. Porque estou cheio de palavras. Pressionado por um sopro interior. Dentro de mim, há como um vinho novo. Que quer transbordar. Como odres novos que explodem. Falarei para ficar aliviado. Abrirei os lábios para responder. Não tomarei o partido de ninguém. A ninguém adularei. Porque não sei adular. E porque logo me arrebataria o Criador. Palavra do Senhor. Graças a Deus.